Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor nosso filho, Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor nosso filho, Aleluia, Aleluia, Santo, Santo é o Senhor meu, Poderoso é o Senhor Aleluia, 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 Aleluia Santo, Santo, é o Senhor Deus, por Deus, Deus te louvou, Deus te louvou, por Deus, Deus te louvou, Deus te louvou, Deus te louvou, Deus te louvou, amém. Aleluia, quantos quantes aplaudem ao Senhor? Pastor Tata, está uma boa honra de gastar, ministrando a palavra de Deus nesta noite. E assim, pastor, primeiro tempo a noite. A paz é a igreja. Agradecemos ao Senhor uma vez mais nesta noite, pelo tempo e a oportunidade que nós temos, a palavra dos céus, depois de receber dEle, para comunicar a Sua Palavra, para comunicar a Sua Palavra com a Sua Vontade. que Deus possa ainda abençoar o pastor Nascido, que Deus possa ainda abençoar o pastor Nascido, e ter um plano de lhe dar essa oportunidade de dominar, e para todos os membros da Igreja, que Deus possa abençoá-los. Amém! 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 Nós temos que falar hoje sobre o coração e o resto do Senhor vivo. O coração e a raça do Senhor vivo. Não vamos estar falando sobre isso pela graça do Senhor vivo. E o pastor Newton, no programa, ele falou algo sobre o coração. O Senhor me surpreendeu quando ele falou sobre o coração. Ele escolheu a comunicação que o Senhor deu para mim. Muitas coisas que o Senhor me deu, o Senhor está lá. Eu não tenho que fazer mais perguntas ao Senhor, porque não é minha palavra. Eu não tenho que fazer mais perguntas ao Senhor, porque ele sabe mais do Senhor. Nós temos que ouvir de Ele, nós temos que ouvir de Ele. Nós temos que ouvir de Ele. Nós temos que ouvir de Ele. E sim, Ele é Deus. Só que nós temos que ouvir de Ele. Podemos dar um atalho certo, por favor? O primeiro Samuel. O primeiro Samuel. O livro de primeiro Samuel. E o Samuel é muito capaz de errar o interesse do livro. E hoje nós vamos falar sobre o coração e a raça de Deus. Sim. O primeiro Samuel, capítulo 13. 14. E versículo 14. E versículo 14. E versículo 14. que o Senhor comende-te. Capítulo 2. Nós começamos com 9. Nós vamos começar no versículo 9. Sim. Mas aqui são as gerações escolhidas, uma vizinha e uma nação de santos e uma nação de santos. Amém. 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 Pai Celeste, nós agradecemos a ti uma vez mais. Nós viemos com o coração melde diante do teu reino. O Senhor não é um Deus. O Senhor não é um Deus racista. O Senhor não é um Deus de história. Mas o Senhor é o Deus. O Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor não é ídolo. Eu chamo a ti, o Deus vivo. O Senhor é um Deus que é o Deus que é. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus de potência. O Senhor é um Deus de ser. O Senhor é um Deus de presente. Eu vou exaltar nessa hora. Eu vou exaltar nessa hora. Obrigado pelo Deus. Obrigado pela tua glória. Obrigado pela tua autoridade. Obrigado pela tua comunidade. Obrigado pela tua poluição. Obrigado pela tua missão. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelos pilares. Obrigado pelas suas maravilhas. Muito obrigado pela televisão. Obrigado pela tua loucura. Obrigado pela tua larga. Obrigado pela tua desigualdade. Obrigado pelo teu cérebro. Oh Jesus Cristo. Eu tenho o controle, meu Deus Tu és o rei, incêndio Traz o Deus em comparar Quem pode se comparar a ti? Quem pode se comparar a tua grandeza? Quem pode medir, hein, Senhor? Obrigado, Senhor E nessa noite, Senhor O nome do Senhor O céu se agite O céu se agite Por causa da tua presença Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado pelo teu nome Nome sobre todos os nomes Nome sobre todos os espíritos Nome sobre todas as fraquezas Nome sobre todos os espíritos Nome sobre todas as fraquezas que se doem de amor e eu adoro e que só a noite o Senhor merece a honra e que o Senhor merece a honra amém no nome do Senhor Jesus amém amém estamos falando sobre o coração o coração e o resto do Deus vivo nós estaremos falando sobre a raça e a do coração e a raça do Deus vivo igreja antes que eu vá adiante alguém pode perguntar perguntar o Senhor tem coração o Senhor tem raça sim o Senhor tem coração o Senhor tem raça é um mistério a a Bíblia diz quando o Senhor escolheu ele falou a Samuel ele disse a um homem segundo o coração do Senhor mas o Senhor tem isso quer dizer o Senhor tem coração o coração é o contentor ou aquele que vai guardar é o contentor da raça do Senhor o que o Senhor tem e quem o Senhor é você é você é você é de acordo com o teu coração isso quer dizer que quem você é de acordo com o que você tem no coração é por isso é por isso que você é você é você é de acordo com o que você tem eu quero que você vá um pouco mais alto você é por causa do que você tem isso quer dizer que o Senhor é o Senhor por causa do que ele tem gente eu quero te ver antes que eu siga adiante você não é pelo nome mas você é pelo que você tem isso quer dizer que que você é de acordo com o que você tem no seu coração o Senhor é Deus o Senhor é Deus ele é o Deus criador por causa da criação por causa da criação por causa da criação o que a criação está no seu coração ele é o criador por causa do que ele tem e ele tem o que? criação criação tudo e eu quero que você entenda rapidamente o Senhor se não fosse porque ele tivesse a criação dentro do meio se não fosse porque ele tivesse a criação dentro do meio nós estaríamos adorando por nada mas por causa do seu coração ele tem a criação dentro do meio porque ele tem coração ele contém os céus dentro do meio ele contém a terra dentro do meio ele contém a vida dentro do meio ele contém a vida dentro do meio é por isso que você o adora adora a ele como Deus amém? aleluia ele é por causa do que ele tem mas isso quer dizer meu coração isso é condena é o condentor de quem você é o Senhor o Senhor seu coração contém o que ele é por causa do que ele tem por causa do que ele tem dentro dele o seu coração isso quer dizer que o céu e a terra está dentro dele no seu coração é por isso que é por isso que na morte de José é por isso que ele escolheu Davi de acordo com o coração dele porque o coração de Davi estava correspondendo ao coração de Deus isso quer dizer que o coração de Davi estava correspondendo com o que estava dentro de Deus e com o que estava dentro de Deus a vida de Deus a visão de Deus o programa de Deus o plano de Deus eu estou ali eu estou ali então ele é Deus o heróim 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 Nós estávamos dentro do coração de Deus, o coração de Deus, quando estávamos contendo a liberdade, é por isso que Ele é Deus. Então, no tabernáculo, o valor do tabernáculo, não é a beleza do tabernáculo, mas a beleza do tabernáculo, é o que estava dentro do tabernáculo. A glória do tabernáculo era proporcional, de acordo com o que estava dentro do tabernáculo, o centro do tabernáculo, era o coração do tabernáculo, o que era o coração do tabernáculo, era a arca da aliança. Então, o valor da arca da aliança não estava do lado de fora da arca, mas é o que estava dentro da arca. Então, o seu valor, o seu tabernáculo, o seu valor, o seu valor, diante do Senhor, não é o que está do lado de fora, mas é o que está dentro de você, arca da aliança. O que está dentro de você, arca da aliança, o que está no teu coração, amém? A igreja vai entender. A composição da sua arca é os seus atos, é o seu coração. Então, o que está dentro do teu coração, é o significado de quem você é diante do Senhor. Então, o valor da arca da aliança, eram as pedras que estavam dentro dele, dentro da arca. Nós dependemos do nosso valor diante do Senhor, depende do que está dentro do nosso coração. Eu posso pregar. Eu posso pregar. Eu posso pregar. Mas o Senhor é o verbo que está dentro. O Senhor olha no meu coração. O Senhor entra no meu coração. O que está dentro de você? O que está dentro de você? Se a arca da aliança não está dentro de você? E se a arca da aliança não está dentro de você? Se dentro de você não está os tabuques e as pedras, o seu coração não é nada. O homem de acordo com o meu coração. O homem que corresponde ao meu coração. O homem que corresponde ao meu coração. O Senhor tem coração. Coração grande. Mas ouça, isso é só em tradução. O que é a raça de Deus? O Senhor não tem corpo. A raça é correspondente ao corpo. O Senhor não tem cor, não tem pele, não tem corpo. Mas a raça é a raça. Porque a Bíblia diz que a vida é branca. Não é reda. E por causa do corpo. Mas nós... A raça do Senhor. Correspondemos ao coração do Senhor. Isso quer dizer que a raça... Enquanto seu coração é branco, sua raça é branca diante do Senhor. Você está entendendo? Sim. Quando seu coração é puro. Ah! Não é assim. Impressionante. Amém! Você está entendendo? Está entendendo o que está dizendo? Amém! Está entendendo? Amém! Deante do Senhor, o Senhor tem uma raça de acordo com o coração dEle. Seu coração significa sua raça. O coração do Senhor é puro. O coração do Senhor é vivo. O coração do Senhor é santo. O coração do Senhor é santo. O coração do Senhor é fio, é luz. Então, a raça do Senhor é branca. Não a sua branqueza. 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 Mas a branqueza de acordo com o coração dEle. Não a sua branqueza. Não a sua branqueza. Não a sua branqueza. Não a sua branqueza. Então, Deus e eu. O Senhor! Se nós estivermos dentro do coração dEle. O mundo é santo. Se nós estivermos dentro do coração de Deus. O Senhor não vai te ver, ele não vai ver o seu externo, ele não vai ver a sua raça externa, mas ele vai ver a sua raça interna, por isso que diante do Senhor, não aprendemos, não abram, adiante do Senhor, nós somos uma raça, Deus está entendendo, é por isso que a Bíblia diz, no livro de Pedro, nós somos o povo escolhido, O Senhor escolheu, das trevas, para trazer para a sua gloriosa luz, para que você se tornasse o seu próprio povo, O sacerdote, o sacerdote, quer dizer, no texto original, a Bíblia te fala sobre a raça, de Deus, Então, é você que tem que saber quem que você é, se o seu coração não está puro, você não é a raça do Deus vivo, Mas você é a raça do Deus vivo, de acordo com o que diz o seu coração, quem você é, se o seu coração não está puro, Isso quer dizer que você está fora das trevas, vivendo na gloriosa luz do Deus vivo, Mesmo se você está vivendo na América, mesmo se você está vivendo no Brasil, mesmo se você está vivendo na América, Ou no Brasil, ou na América, ou na Europa, isso não tem significado nenhum, O mais importante para o Senhor é o seu coração, Provérbios diz, meu filho, dá-me o teu coração, Filho meu, dá-me o teu coração, O Senhor precisa do teu coração, O povo de Deus, O povo de Deus, O povo de Deus, O povo de Deus, Eu não sou cristiano, Por causa do meu nome, Por causa do meu nome, Mas a minha cristianagem, O meu cristianismo depende do que está dentro do meu coração, Salmo, A igreja está aí, A igreja está aí, A igreja está aí, Nós somos cristãos, Nós somos cristãos, Não porque as pessoas chamam a luz de cristãos, Mas por causa do que está dentro de nós, Meu coração é o pacote, É o condenador, De quem eu sou, Eu sou quem eu sou, Por causa do que eu tenho, Você é quem você é, Por causa do que você tem dentro de ti, Eu não sou pastor, 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 De quem eu sou pastor, Eu não sou pastor, Eu sou pastor, Mas por causa do que tem que existir dentro de mim, Tem que estar dentro de mim, Amém? Mas ouça, Quando você lê Igreja, 9, 18, A Bíblia diz, que as vossas vestes sejam brancas, e que as vossas vestes sejam brancas, e que as vossas vestes sejam brancas, e que o óleo não falte sobre a tua cabeça. Muitas pessoas precisam de óleo, mas eles não precisam de roupa branca. Muita gente tá colhendo a traje do óleo, mas não querem ser a traje do White Cross. Querem ter as roupas brancas. Estão querendo, colhendo na parte da unção, mas não querem embranquecer as suas roupas. As coisas mais importantes. A roupa branca, a vestidura branca, vem primeiro, antes da unção. O valor da unção não é nada, mas as roupas brancas, vestiduras brancas, produzem o sal. A igreja cai, tá entendendo? A igreja está aí. Se as suas roupas não estão limpas, mas você põe perfume, você não está limpa. Você não está limpa. Mas você não está limpa. Se as suas roupas não estão limpa. O rei, se as suas roupas não estão limpa. Se as suas roupas não estão limpa. Porque a noção vem da cabeça, da sua cabeça, vem da cabeça, é o Senhor Jesus Cristo, é a sua cabeça, ela está em Jesus Cristo, vem da cabeça, está em Jesus Cristo, é Ele, e tem que pôr um são sobre você, e condicionalmente, condicionalmente a tua roupa pura, todo tempo, todo tempo, todo tempo, isso diz quando vocês estão na igreja, Remember que diz, quando vem a mouve, a mand above, essas vestidas têm de ser brancas à minha casa, Minhas roupas têm que estar brancas. 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 Senhor, eu honrarei a ti todo o meu coração. Amém. A igreja está aí. A igreja está aí. Não somente no dia que eu vim na igreja. Não. Toda vez, eu não estou na igreja. Minha roupa tem que estar brancas. 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 O coração não é mais importante do que qualquer coisa. A Bíblia diz, Filho, guarda o teu coração. Mantenha o teu coração limpo diante do dinheiro, diante da sua esposa, diante de... Mágica, guarda, mágica, mágica, guarda, guardar mais que ele, guardar o seu coração mágico é só de dinheiro. Muita gente quer guardar esse dinheiro, mas não quer guardar o coração dele. Eu não posso aceitar o homem, eu não posso aceitar perder o homem, posso aceitar perder tudo. Posso aceitar perder? Amém? Amém. 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 Eu tenho encontrado com o meu rei. Eu tenho encontrado com o rei, mas meu rei está no meu coração. Amém. O meu encontro, o Criador, está no meu coração. David disse, Salmo 51, David disse, Senhor, dá meu coração puro, a nova e nem um novo Espírito. Dá meu coração limpo, o coração puro, dá meu coração puro, isso é uma oração de David, um coração limpo. Então eu que poderia, poderia louvar-me, poderia louvar-me. Coração puro, vem primeiro quando o teu coração é humilde para humilha. Humilha, 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 humilha. o Senhor cai quando você se humilha do Senhor não se engrandece o Senhor vai Deus está aí quando você cresce mas quando você se torna pequenininho Isso significa que o Senhor não quer ser quem eu sou. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser um homem de acordo com o Senhor. Não de acordo com o Senhor. Não de acordo com o Senhor. Não de acordo com o Senhor. Amém. Então, quando você tem o coração rico. Você é a raça do Deus vivo. Alguém pode me perguntar, sim, Jesus com a raça. Eu quero ser a raça do Deus vivo. Porque eu não quero falar de alguma coisa. Mas ele fala para o Deus vivo. Você é a raça do serpente. Você é a raça do serpente. Você é a raça do serpente. Ele diz, vocês são raça de víboras. Você é a raça do serpente, o diabo. Nós escolhemos por ele, mas não somos raça do serpente. Porque a serpente anda fazendo o zigue-zague. Mas o diabo não anda certo. É por isso que Davi disse, dá-me o coração reto. Dá-me o coração reto. Dá-me o coração, o espírito. Como o espírito do língua. Como o espírito do língua. Aleluia. O espírito do língua 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 do lí Não importa se você não é da Colômbia, se você é da Colômbia, se você é da Brasil, se você é da Europa, se você é da América, o Senhor não vê isso, nós somos um, Jesus Cristo, nós somos um rei, Jesus Cristo. Ele pode ser do Brasil, da Colômbia, da África, mas o Senhor não vê isso. Mas ele vê o que você diz, que a pessoal é de uma igreja, ele é da Adopto do, é muito betterado. Não! Jesus Jesus Cristo não tem mais esses dois, Jesus Cristo, Jesus Cristo não vejo o que você é da Alemanha. Eu não sei, mas Jesus vai ser o rádio. Ele pode viver de meu coração. Ele pode viver de meu coração. Ele pode viver de meu coração. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Eu tenho que amar. Amém? People. Onde é que eles estão hoje? É verdade hoje. Muitas pessoas fecham o céu sobre eles próprios. Você mesmo pode fechar as portas do céu sobre si. Mas pelo que você fala. Mas pelo que você pensa. Pelo que você está fazendo. Você mesmo. Nenhuma outra pessoa, você mesmo. Honra na terra não é nada. Riqueza não é nada. A coisa mais importante é a palavra viva. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Do you see that you still have diamond. Do you still feel that Jesus Christ won't come yet? If you still feel that Jesus Christ won't come yet. Why can't I close my bow of heaven for nothing? Por que que eu gostaria da minha porta do céu? Por que? Por que? Nada, nenhum obstáculo em frente de mim, em frente de você, o prédio diz que eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu não posso perder o céu por causa das coisas da terra. Saibou? Isso é fácil, sim. Sabe a minha boca do céu? Te amo, meu Senhor. Quem é quem não pode me når? Isso é difícil dele. Sabe, conosco! Eu ainda amo! eu não posso pagar o mal com o mal eu não posso pagar o mal com o bem eu vejo eu vejo em frente as portas dos céus eu não posso perder os céus por causa disso você quer levar meu dinheiro? eu tenho que fazer um tempinho oh aleluia meu Deus oh igreja oh Jesus mantém o teu coração duro mantém o teu coração duro adora o tempo você pode se colocar dentro das coisas mortas você pode se colocar dentro das coisas mortas você vê que isso é sujo? você ainda vai estar lá se você vê que isso é sujo você vai estar ali você está com essa roupa branca que eu estou aqui você ainda vai se enrolar nos nossos negócios mas espera aí a gente guarda como eu não esse vai surgir o neto eu deixo mas a gente não quer fugir as coisas que podem destruir os corações devem fugir fugir se você ver que essas coisas podem destruir o meu coração fugir essa linguagem pode destruir o meu coração fugir as telefone pode destruir o meu coração break essa televisão essa televisão pode destruir o meu coração break Jesus Cristo diz se o seu perna pode trazer você para trás para entrar no reino dos céus corte e entre no reino dos céus é pesado é pesado é pesado é pesado é pesado não é pesado é televisão sempre um filme sempre um filme eu não tenho mais televisão nossa televisão sempre filmes rádio que não deveriam estar sendo assistido é na televisão vai embora eu não olho na televisão eu não vou bem na televisão mas eu quero dizer se você se todas as coisas que você vê e você olha pode destruir o meu coração não saia fuja saia desse programa é verdade se esse telefone não me manda porque a pornografia nunca vai trazer sua mente mas a pornografia vai sempre destruir sua mente e meia e eu é lá que pode trazer você a prostituição e pode trazer você a fidelidade sai fuja de tudo isso quebra esse telefone quebra esse telefone quebra esse telefone pesado mas se você não quer quebrar o telefone você não quer quebrar o telefone não 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 disciplina o seu você mesmo não olha disciplina o seu é tudo cristão e que o pessoal não disciplina o cristão é uma pessoa disciplinar disciplina diz adulto isso eu faço isso eu não faço isso não disciplina o seu você não disciplinar o seu ninguém vai disciplinar eu sou disciplinado porque eu tenho disciplina 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 quer dizer isso eu faço isso eu não faço porque ele pode me de uma forma então eu não vou de uma forma esse homem pode me trazer de uma forma eu resisti eu amo ele mas eu não vou de uma forma esse homem sempre sempre fala em um few things meu irmão eu não quero falar essas coisas se você quiser falar se você quiser nos falar do o 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 Não é que eu possa me conhecer, meu amigo, ele me fala coisas que não deveria, não deveria estar falando, então eu vou dizer para ele, se você fala comigo não está de acordo com a palavra de Deus, você siga o seu caminho. Reduzindo. Mas ainda amam. Eu não posso perder os céus com o seu amigo. Não. 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 Nunca. 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 Eu não posso aceitar perder os céus com o seu amigo. Eu não posso aceitar perder os céus. Eu não posso aceitar perder os céus. Eu não posso aceitar perder a impureza por guardar a impureza. É négd!! Apóstolo Paulo diz... Apóstolo Paulo diz... Essas coisas... Então, testemunha as coisas que eles fazem... São coisas que estão... 함... Essas coisas... Foram e as coisas do valor. Ele deixou eles Por ganhar Cristo Amém Essas coisas Foi por mim As coisas do valor Mas eu acertou Do perder Mesmo que essas coisas Tenham falho Mas eu acertei A grande dor Do perder esse valor Mas guardar Cristo Por que a cruz Há um salvo De qualquer coisa que eu posso ter Do que é Porque Cristo Tem muito valor De todas as coisas Que é o poder Na terra Amém Eu quero concluir Eu quero concluir A voz de muitas A voz de muitas Águas Como a multidão A voz de multidão Já O que essa voz estava falando A Bíblia diz Aleluia Aleluia Porque Porque o marido Do casamento Do marido Do marido Do Jesus Estava pronto Porque A sua esposa Estava pronto E ela levantou Ela levantou Ela levantou Ela levantou Ela tem roupas Grandes Jesus Cristo Nosso filho Está pronto Nosso casamento Se Jesus Cristo Está pronto Por que está pronto? Porque aqueles que são as noivas de Cristo Eles se mantêm todo o tempo Ele diz, eu não posso estar em fundo Meu marido está na porta Eu não tenho que estar pronto Meu marido está lá Igreja, você está pronto? Igreja, você está pronto? Eu não sei o que você sente em sua fürco Eu não sei o que você sente na Maris Eu não sei o que você sente em sua espécie Eu não sei o que você sente na locamente Eu não sei o que você senta no seu coração Eu estou falando do que você sente na hora Eu vendo no seu relacionamento, meu Senhor O seu relacionamento tem que estar sentindo A Bíblia diz, eu colocarei-os no coração de pedra e tira-lhes o coração de pedra. Eu não sei por que o Senhor me deu essa mensagem. Eu não sei se você pensa que eu ainda tenho medo, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não soube pensar que eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. É por isso. Eu não me verbo de ver. Eu tenho medo de falar sobre isso, Jesus. Mesmo que diante de um rei. Esse é o tempo. É o tempo que o Senhor te atua. É o tempo que o Senhor te atua. No começo. Tá! 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 O que você está falando, saindo de sua boca. Pense no que está no teu coração. Pense no que você está pensando todo o tempo falante. Davi foi um mulher humilde. Ele disse, Senhor, dá meu coração por um espírito pronto. Dentro do mundo. Amor a mim, Senhor Jesus. Põe em mim meu coração. Amor a mim, Senhor Jesus. Oh, não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Não necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim meu coração. Põe em mim meu coração. Dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Ah, quando ainda não morre. heimam. Eu não tinha paz ou vida? Não sou mais como era. Eu sei. Todo mundo conosco. Não sou mais como era. Tchau, Tchau. O couve, Jesus, o couve, se o pão se encheu o meu coração. O couve, Jesus, o couve, se o pão se encheu o meu coração. O couve, de paz, se o pão se encheu o meu coração. O couve, Jesus, o couve, se o pão se encheu o meu coração. O couve, Jesus, o couve, se o pão se encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me a escuridão. O couve, Jesus, o couve, se o pão se encheu o meu coração. O couve, Jesus, o couve, se o pão se encheu o meu coração. O couve, Jesus, o pão se encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me a escuridão. O couve, Jesus, o pão se encheu o meu coração. O couve, Jesus, o pão se encheu o meu coração. Abre o meu coração. O coração de carne. O coração que precisa de ti. O coração que seja vestido de ti. O coração que pode tocar em ti. O coração que pode agir. O coração que pode agir. O coração que pode ver no Senhor. O coração que pode estar diante de ti. E você verá a glória de Deus. E você verá a glória de Deus. Quem quiser vir à frente e vote. E você verá a glória de Deus. Me salve do teu coração. Deus falou nessa noite. Coração puro, Deus. Me despreza o coração com trito. Não despreza nós, oh Deus. Obrigado, oh Deus Poderoso. Ducou-me Jesus. Ducou-me Jesus. De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tornou Livro em nada é sanitar Cante bem forte agora, pavinha, assim Tua boca em seu Tua boca em seu Tua boca em seu Tua cama agora em você Se você crer nessa noite, ele está aqui Aonde ele toca, aleluia, alguma coisa acontece Deus está falando desde o início Eu tenho certeza, amém, que ele não falou em vão Aleluia, ele não falou em vão Eu estou querendo empobrar a tua vida Pegarem com fé, com a couve Jesus, com a couve Eu te garanto, se você procurar qualquer enfermidade Você já não vai achar ela Porque onde Jesus toca, a cegueira vai embora Onde Jesus toca, aleluia, o câncer desaparece Onde Jesus toca, a arde desaparece Onde Jesus toca, por sangue Ele é feito uma transfusão Onde Jesus toca, a cegueira vai embora Onde Jesus toca, a pele fica linda com a mão de uma criança É Tocou Tocou-me, Jesus Tocou-me, Jesus Tocou-me, Jesus Tocou-me, a face aí, ó Tem paz em seu Tocou-me, Jesus Tocou-me, Jesus Tocou-me, a face aí, ó Tocou-me, a face aí, ó Você acredita que Jesus Cristo está aqui Você pode acreditar que Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo está aqui O Deus poderoso, o rei da glória O rei da graça O Deus Ele está aqui Você acredita Aleluia Aleluia Levante a sua cabeça, os céus Suas mãos Leve o teu coração ao Senhor Crendo que Ele é um Deus maravilhoso É um Deus de grandezas Aquele que falou com João Dizendo Todo o rei Ele é um Deus omnipotente Ele está pronto O seu lugar agora Ele está pronto O teu corpo Ele está reinando O teu espírito Ele está reinando A sua alma Ele está reinando Apenha no centro Ele está chinelo Ele está late Ele estáありendo É o Deus capaz É o Deus capaz seus apóstolos, acompanhado dos testemunhos, testemunhos acompanhar, eles vão acompanhar com a vida, Deus Senhor, há com a glória, nosso coração se nobre a Deus de ti, Senhor Jesus Cristo, Senhor, cobre os teus mãos, estenda com os teus mãos, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o grande, grande que cura, o Senhor é o grande Redentor, o Senhor é o Deus omnipotente, o Senhor é o Deus omnipresente, o Senhor é o Deus iniciante, no nome do Senhor Jesus, eu a quem eu preguei e ministrei essa coisa, eu declaro, que no nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado, declaro a cura, a libertação, eu declaro, salvação, eu declaro, a luz, eu declaro, que seja quebrado, eu declaro, salvação, paz, graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e Deus, o Senhor abençoe, aleluia, glória a Deus.